Na sessão plenária desta quinta-feira, o deputado Varton Lacerda, do PT, subiu à tribuna para falar dos avanços do programa de recuperação de rodovias no interior do estado. Na tribuna, a deputada Tereza Brito, do PV, falou da sua preocupação com a saúde oftalmológica e propõe discussões ampliadas sobre o tema. Nós vamos apresentar na próxima semana o requerimento de audiência pública para ver como é que está sendo tratada a saúde oftalmica no estado do Piauí. Temos muitas notícias de falta de equipamentos para identificar os problemas de cegueira, de doenças que provocam a cegueira e doenças genéticas que podem também, com determinados procedimentos, evitar a cegueira. E a informação que temos é que o ambulatório azul lá não tem praticamente nada, lá é muito precário e a população é quem está sofrendo as consequências. Então nós vamos chamar todos aqui, secretários de saúde, quem coordena essa política de saúde oftalmica, ou seja, para que nós possamos tratar de forma preventiva para evitar cegueiras. E muitas pessoas que poderão estar cegando ou já cegaram porque não teve atenção na saúde oftalmica no estado do Piauí. Outra preocupação da parlamentar é com relação à segurança pública do estado. Nós vamos marcar essa reunião o mais rápido possível com o secretário. Queremos que ele nos apresente o plano de segurança para o estado do Piauí para combater a criminalidade. Voltar até a ordem, como diz na casa, no estado do Piauí, o estado que a gente se sentia seguro, mas que hoje não temos mais esse sentimento de segurança. Pelo contrário, nós temos hoje esse sentimento de medo de sair de casa. Ainda na sessão, o deputado Ziza Carvalho, do PT, falou do êxito da discussão do uso medicinal do canabidiol. Já foi definido o calendário de apreciação e votação do orçamento 2022 do governo do estado. Segundo o presidente da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, deputado Henrique Pires, do MDB, esse é um momento importante em que toda a sociedade pode contribuir para o orçamento do ano que vem. Vamos auscultar o presidente do Tribunal de Justiça, presidente do TCE, chefe do Ministério Público, todos aqueles que vão participar deste bolo, onde é que o dinheiro do piauiense vai ser investido no próximo ano. A audiência pública será no dia 22, para que toda a sociedade piauiense possa participar. Dia 23, encerra o prazo para que os colegas encaminhem emendas a este projeto de lei. É bom lembrar que a LOA, ela é encaminhada pelo Executivo, mas isso é uma lei. Por ser lei, esta casa que tem a palavra até final a respeito do assunto. No dia 6, nós esperamos estar aprovando, quer dizer, apresentando na comissão, para que os colegas analisem, para que libere para ir para o plenário. São mais de 16 bilhões de reais que o povo do Piauí saberá onde será aplicado, educação, saúde, investimento. O deputado aproveitou para agradecer o investimento em saúde do governo do estado na cidade de Batalha. Eu estou muito feliz de a gente poder ter colocado 500 mil reais para a construção de um CAPS. Agradeço ao governador Wellington Dias, ao secretário Florentino Neto. Isso se junta a várias ações, como mutirões, que nós hoje mesmo estávamos tratando na área da mulher, da saúde do homem, a questão oftalmológica, entre outras. Batalha é uma cidade que eu tenho um carinho todo especial por ela. O deputado doutor Francisco Costa, líder do governo na Assembleia, esteve acompanhando o governador em visita a obras do próprio Aui, no sul do estado. Recentemente, acompanhando a agenda do próprio Aui, com o nosso governador Wellington Dias, com o coordenador do programa, o secretário de fazenda, Rafael Fonteles. Passamos na cidade de Nazaré, São Francisco do Piauí, que é a minha terra natal, e São José do Peixe. Muitos investimentos foram acertados para esses municípios. Algumas obras entregues, definitivamente, mas também outras ações, mobilidade urbana, calçamento, asfaltamento de ruas, investimentos na área do esporte, lazer, investimentos na área de abastecimento de água, fortalecimento lá da atenção, respeito ao homem do campo, investimento no setor primário. Então, é um programa que atua nas mais diversas áreas, recuperando as rodovias, todas essas rodovias que interligam esses municípios, já passaram, algumas delas, por operação tapa-buraco, agora vão receber uma camada de micro-revestimento. O deputado também falou de requerimentos apresentados, solicitando à CESAP a continuidade dos mutirões de cirurgias. Estivemos solicitando, junto ao secretário de Estado da Saúde, a realização de mutirões. Recentemente, tínhamos provocado a realização de mutirões de catarata, muitos desses já estão acontecendo, a exemplo do que já está acontecendo na cidade de Piripiri, a primeira etapa da triagem já aconteceu em Uruçuí, Floriano, também vai ter mutirão em Ueiras, região de Picos, São Raimundo Nonato. Então, são vários centros onde temos ali essas cabeças de rede para poder estar fazendo o esvaziamento dessa fila de espera, tanto da catarata e agora a nossa reivindicação para a cirurgia geral. Devido à pandemia da Covid-19, todos os procedimentos eletivos, eles ficaram aqui colocados de lado. É uma necessidade de fazer esses mutirões na capital, mas também nas cidades-pólos do interior do Estado.